É isso aí pessoal, estamos de volta, hoje segunda-feira o couro está comendo, semana começando, uma boa semana a todo mundo, vamos que vamos, né? É, tem mais vídeo, vídeo da antigas. Se você começar com a semana desse jeito, vai cansar já, ficou gado já. Gás, gente, tem que ter gás, olha, se não tiver gás nessa vida você não vai ao lugar nenhum, meu amigo. Você tem que deixar o couro comer, está ventando, né? Mara que não tenha afetando o áudio aí, venta demais. Eu não falo nada. Ceará, Nordeste, Brasil, Beberibe, tamo junto. Bom, o povo pediu, a voz do povo é a voz de Deus, ela está continuando aqui com a série Recordar é Viver. E do que nós vamos, quem nós vamos? Não, antes de falar isso, você manda abraço para o Seguimores, o Seguimores pediu um abraço. Manda. Quero mandar lá para os portugueses, a gente tem muitos portugueses que assistem a gente. Um abraço para os portugueses, né? Como é que não manda aquela menina que esqueceu o nome dela, é Rose? É Rose, lá de Portugal, nossa amiga, está todo dia aqui assistindo. A Lúcia, também assiste direto aqui, de Portugal. Grande beijo aí. Também a Maria da Paz, que está morando lá. A Maria da Paz também, que foi do Ceará diretamente para o Portugal. Lá tem muito brasileiro também, gente. A todos os brasileiros que moram em Portugal. Grande beijo. E obrigado por nos acompanhar. Para a colônia portuguesa também, que é grande, né? É indo para lá e indo para cá, né? A troca. Tem muitos portugueses aqui no Brasil, principalmente lá no Paraná. Uma colônia gigantesca de japoneses. Ô, japoneses, ó. Japoneses é em São Paulo, gente. A maior colônia do mundo de japoneses é em São Paulo. Aliás... Precisa acelera um pouquinho que você está atrapalhando tudo. Ui, estou empolgado. Estou empolgado. Ai, mas eu tenho que ficar quieto. Eu te podo muito. Não podo nada, minha amiga. Aqui é um bate-papo, é uma conversa. Você tem que falar, eu tenho que falar. E nós vamos aqui se entendendo. Tá bom. Mas ele vai falar mais, tá, gente? Eu estou aqui só de figurante. Vou, vou. Vou porque eu... Hoje eu estou empolgado, gente. Então é o seguinte. Os japoneses também têm seguidores do Japão. Tem, não tem, amor? A liga top. Tem muitos japoneses que seguem a gente. Tem uruguaio. Tem francês. Ah, o Raul de Portugal. Esqueci de falar do Raul aqui. Grande seguidor nosso. De Portugal. Gente, grande beijo para todo mundo que é de fora. Se você não foi citado nesse vídeo, você manda uma mensagem aqui embaixo. Fala, e eu? E eu? Que eu vou falar de você no próximo vídeo. Tem que falar também de uma pessoa que puxou a minha orelha essa semana. Estou todo dia aqui. Escrevo todo dia. Comento. Não perco um vídeo seu. E você nunca falou de mim. É o Anaor e a Glessi. Mas bate, Rio Grande do Sul. Grande abraço aí para o Anaor e a Glessi. Também está direto aqui. Se você entrar em qualquer vídeo aqui no canal, você vai ver lá o textão de 55 linhas. O bicho se inscreve todo dia. Obrigado aí pelo carinho. E ele está aí. Está com o carrinho dele também. Ele dobrou dois. Dois dobrou. É um nome mais ou menos assim, gente. Ele também fez uma casinha. Está louco para sair para viagem. Estou cansado de ficar abastecendo um negro aqui no posto. Ele trabalha no posto. Estou cansado. Chega viajante lá. Eu tenho que botar a bomba. Fico vendo o motorrom do cara. Babando. Morrendo de raiva. Querendo viajar e não posso ainda. Mas ele falou que vai sair. Bom, gente. Falando isso. Beijo para todo mundo. Abraço para todo mundo aí. O que vai falar hoje, amor? Fala um pouquinho. Que eu estou cansei. Cansei. Não vou falar nada. Não vou te podar em nada. Não vai podar não. Já passei a bola para você. Pé. Acabou o meu tempo. Eu não sei de quem vai falar. Ô, louco, amor. Nossos queridos amigos que foram na Paraíba. Eles separam um monte de gente. Vocês acham que eu decoro, gente? Sabe o que está passando no miolo desse homem? A gente, quando tinha pousada na Paraíba, a gente falou em vídeos anteriores que a gente fazia o quê? Alugava os quartos. E eu que sou palhaço. E eu que sou palhaço aqui nessa peça bagaça. A gente atendia os viajantes que passavam por lá, pessoal. Pegavam os viajantes. Falavam, vem cá, meu filho. Você é o nosso convidado especial. Convidava. E eles iam lá. A gente regava a amizade. E hoje a gente vai falar, nesse primeiro vídeo, de dois viajantes. Que é o Dalsio. E a Marilda, do Jabuti Motorhome. E... Chega a tremer a boca, gente. Vocês não estão vendo. Ele chega a tremer a boca. É porque a palavra quer sair um encavalado em cima da outra. O cérebro está acelerado. E as palavras ficam ali. Deixa eu falar para vocês. Não é oito horas ainda. Eu tomei um cafezinho preto. Eu tomei um café. Eu acho que esse café estava batizado. É bem amargo e forte. Eu acho que para aguentar o tranco tem que ser café amargo e forte. Eu vou falar assim. Gente, eu acordei. Acordei. Estou vivo. Graças a Deus. O couro vai comer. Semana começando. É segunda-feira. Vamos lá. Falar do... Aí ele já me tirou lá do meu serviço. Tirei da cama. Estava dormindo. Falei, vem cá. Puxa pelo cabelo. Estava trabalhando nos artesanatos, gente. É São João esse final de semana. A gente está correndo. Final de semana tem festa. A gente foi convidado para participar da festa. São João Aquinas. A gente vai trabalhar na festa com a loja da Diva Viajante, artesanato e tudo mais. Então eu estou botando o material. Eu fui convidado para ser segurança. Aonde, Luiz? Segurou o quê? Segurou o povo. O povo não invadia a pista. Vamos pôr saudança com a Adrila, gente. Vamos lá. Vamos falar hoje então de dois convidados. Três convidados da verdade especiais hoje, né? Que é Dálcio Marilza. Marilda. Marilda. Do Jabuti Motorhome. Grande beijo. Está nos Estados Unidos lá com o Motorhome gigante. Vamos falar do Marco e da Ellen. Francês e chileno. Chileno e francesa. Francesa e chilena. Vamos falar. E vamos falar. Chileno e francesa. E vamos falar de um casal goiano. É, da Combe Betina. Combe Betina, gente. Primeiro vamos falar de quem? Vamos falar de Dálcio Marilda, Marcos e Ellen. Assiste aí. E aí Amém. Bom, hoje estamos recebendo aqui um casal de amigos que está preparando uma pizza para nós. Olha que delícia. Não é porque a pizza não é uma pizza especial. Olha aí, ó. Nós estamos com o chileno e a francesa. E olha a pizza hoje. Pizza vegana. Vegana. Vegetariana. Vegetariana. Pizza vegetariana. Vegetariana. Qual que é a diferença do vegano e do vegetariano? O vegano não come nada de produção animal. Tipo ovos, leite, mel, não come. E nós comemos coisas de produção animal. Ah, a diferença. Está explicado. Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Como a pizza tem queijo, queijo é da vaca, então não é vegano. É vegetariano. Ah. Bacana. Bom saber disso. Vendo vegano. Capogra vai contar a história desses dois aqui, viu? Uma é chileno ou a outra é francesa. La França. E aqui segue a saga. Um na massa, outro no molho. O couro vai comer aqui, viu gente? O couro vai comer, agora vai para o liquidificador, vai bater os tomates. Olha que tomate lindo, viu? Tomate vindo diretamente da Itália. Tomate italiano. Italiano. Italiano do jacumã. São mais naturais. São melhores. Tomatões bonitos. Saradão. Uma coisa linda. Na Itália já não tem nada natural. Não? Nada. Você pega brincadeira. Tudo é químico. Já não tem tomates naturais. Não. Eu queria acertar a minha doze a parte. Se você não tiver... Tá, gente? Graba uma coisa linda. Hoje nós estamos aqui em festa com a nossa casa. Com os amigos. Deu uma noite. De Abuti do Motorhome da Marilda. De Abuti. E o Dalsy que tá lá. Dalsy tá lá surindo o vídeo sobre isso que nós fizemos hoje. Ó. Já é o vídeo de hoje? Sugando a internet. Outros vídeos, que ele tá cheio de vídeos agora. Tem vídeo de papo. Mas o nosso tem preferência, viu? É, mas demora um pouco. Mas demora um pouco. É. É, já tem um pouco. Demora um pouco. E olha o que a gente acabou de ganhar aqui do casal Manjericão, gente A rainha das pizzas A rainha da pizza, né? Não é verdade? O pepeiro principal O pepeiro principal Nossa, muito massa, muito obrigado Esse manjericão veio de onde? Esse vem de areia Não, esse vem de areia Areiense Vamos guardar com muito carinho E comer você todo dia Com alguma coisa E ir guardando as folhas mais grandes Sempre As folhas assim como esta E deixar que cresca Vai crescendo sempre Primeiro deixar aí Nesta maceta vai ser muito Caraca Uma torceira Muito bom Maravilha, gente Maravilha Então, graças Então, meu espanhol está fluindo muito bem Muito bem Obrigado a você por nos receber em sua casa Sejam bem-vindos Agradecido por essa gratidão Sempre Não sempre Encontra gente boa na estrada Muito obrigado Agradecido por essa gratidão Agradecido por essa gratidão Com uma amiga Vamos comer uma pizzadinha Eu gostava das pizzas bem cheias Muita coisa Ela pediu Não, eu só quero tomate e provolone Só isso? Só isso Ela comece Eu pedi uma de atum com cebola E orégano E tudo isso Eu provei a sua pizza Que não tinha quase nada E fiquei assim Sentindo o sabor de tudo E só provolone E tomate Nada mais Segredo é pouco mais cheio E a minha Toda misturada na boca E depois fiquei muito cheia Assim E não Não sentiu o sabor E a minha Eu vi mesmo E eu aprendi isso dela Melhor colocar só um ingrediente E pronto Senta o sabor de tudo E agora Como esse molho É forte É bem temperado Você coloca muita coisa Assim Não sente só Vai ver Coisa linda Chegou Ou não está Bem refogado Refogado Vai acabar Vai ficar uma delícia Eu não tenho dúvida disso Começou a montagem Agora nós vamos ver Se essa pizza Ela realmente é A toque Luda, fecha a porta aí Por favor Uou Esse é o mestre pizzaiolo Coisa linda Deixa ela aí dentro Que é uma linda Pizzaiolo Marcos Diretamente do chile A massa aqui é diferente Ao invés de ser assado No forno É frita É frita essa massa Não é frita É frita Não é frita É cozinada Cozinada Na chapa Muito diferente Pre-assada Na chapa Olha que legal Não é frita essa frita Não é frita Não é frita Essa pizza Foi formada A receita tradicional Por nós Porque não temos frita Na combi Então A gente teve que Como se fala Reinventar Na chapa É isso Exatamente É isso Exatamente Então Como um tempão Reinventou e fez na chapa Reinventamos e deixamos na chapa Que legal Uma vez só para experimentar O molho Essa receita italiana Essa Nos deu uma família De Al Capão De Vale do Capão Família Al Capão Se chama Onde a gente trabalhou Faz um tempo atrás Já E O método De tudo isso É deles É graças a eles Que legal Então A gente só aqui Reinventou como Cozinhar As massas Vamos ver agora Depois O término De tudo Esperamos Que gostem E Desfrutem De nossas pizzas Já estou babando Aqui pela pizza O cheiro Muito bom Com certeza Não tem dúvida A cá Muito legal Gente Olha Como dá Olha 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 Vamos lá Agora E aí Gente, foi arrumada uma mesa Pra gente sentar lá fora Pra comer as pizzas Mas olha como é que tá aqui todo mundo Todo mundo aqui na cozinha A mesa tá lá fora Arrumada no restaurante Mas olha essa cozinha Tudo isso pra ficar perto de Ellen e de Marco Que estão aqui preparando as nossas pizzas As nossas deliciosas pizzas Parabéns, show de bola Tá rolando um rodízio de pizza aqui, gente Olha um rodízio de pizza aqui também, olha Mas se vocês param pra comer E faz aquelas massas pra nós Eu vou comprar Já paro Olha, já tô feliz de ter encomendado Já tô feliz de ter nos encontrado Cheio de bola Aqui os nossos amigos do Motorhome Jabuti Do Mato Grosso De que cidade de Mato Grosso? De Sinop no Mato Grosso Sinop no Mato Grosso Jabuti Motorhome Jabuti Motorhome Acompanhem lá E já estão na estrada Um ano e oito meses Um ano e oito meses Já cansaram e vão embora agora Não quer falar Sério? Já cansaram mesmo? Não Você aconselha as pessoas a viajar? Aconselhamos Eu aconselho e muito Você não se arrepende? Nem um pouco Nem quero mais casa fixa Não quer? Não Não É casa rodante Viver no mundo É muito bom Chão de bola Lá na janela está o Balu Participação especial de Balu Balu também quer aparecer Também o viajante Está viajando com os nossos amigos aqui A Ellen e o Marco O Balu gosta Balu? Então o Marco gosta Ah, o Marcos gosta de trabalhar, Marco? Só fazendo pizza Só fazendo pizza E dando de comer a banca Mas você não tem vontade de voltar a trabalhar? Cumprir horário? Nunca mais Nunca mais? Que vontade de ser escravo Eu não quero ser nunca mais escravo De ninguém Vocês estão nos influenciando muito mal Nós vamos acompanhando vocês Parabéns, gente Estou de bola Admiro vocês mesmo De coração De estarem nessa vida Nos incentivando aí também Você quer ficar aí no mundo viajando? Sempre É meu sonho É, pessoal A gente passou lá uns dias maravilhosos Com esses quatro aí O couro comiou no restaurante Eles ficaram na pousada A gente ficou um dia lá Passeamos Foi muito legal Engraçado que quando a gente encontrou o Dálcio Amarilda Foi a primeira vez que a gente encontrou ele Eles, né? Eles estavam subindo Com o motorhome dele Que é um ônibus Na peça ali de Coqueirinho De Coqueirinho Boa Tambaba Coqueirinho Subindo ali de Coqueirinho E nós estávamos descendo Caraca, um ônibus gigante aqui, rapaz Aí nós demos sinal de luz Paramos ali Regamos a amizade A gente fez o convite para eles Ir até a nossa pousada Ficar lá se eles quisessem, né? De bate e pronto Estava um dia meio friozinho Eles estavam estacionados A gente estava passeando ali Daqui a pouco Tchará Não combina Porque a Erika não podia Ver viajante e correr atrás Corria E isso tinha vezes até que me podava Porque eu ia atrás mesmo Já pelo cabelo Se eu ia ser bem recebida ou não Não me importava Mas eu queria conhecer Eu queria conversar Eu queria convidar Eu queria ser hospitaleira O Marquê L tem uma história Até interessante Que você saiu na internet Tudo Eles ficaram um período Em areia na Paraíba Uma cidade na areia Famosa Eles ficaram até um tempo a mais lá Porque foi lá Que eles foram trabalhar Na época de São João E acontece o que? Soltam fogos Na época eles tinham A cadelinha que veio Do Chile com eles A papaya Era uma vira latinha Lindinha a papaya A gente conheceu Lá na orla Você até brincou com ela Brinquei, brinquei Quando a gente se viu A segunda vez Foi bem triste assim Porque ela já tinha Perdido a papaya A papaya Num dia lá de festa Soltaram fogos Ela se assustou E correu A Ellen deu recompensa Ofereceu recompensa Ficou Tipo era para ficar Só uma semana naquela cidade Acabou ficando três meses Para ver se encontrava Nunca mais se ouviu Falar da papaya Que a cadelinha É exatamente Foi triste Foi triste A gente Todo mundo divulgou Na internet na época Não se achou papaya Fogos de artifício Assustou a cachorra Que sempre ficou solta Era mansinho Mas ela se assustou Mas ela se assustou e correu E no meio da multidão Eles trabalhando Perdeu a cachorrinha Ei, não solte fogos Meu filho Não solte fogos Eu canto te falar também Os cachorros tem medo Os gatos tem medo Os autistas Tem um monte de gente Os idosos Os doentes Que estão em recuperação Não tem necessidade de aquele barulho chato Vamos combinar Os fogos em si Aquela luz brilhando É bonito Mas não precisa Daquele estrondo Que ó Vou falar Bom, enfim É, não pode Aí quando eles foram visitar Aí quando a gente fez o convite E tal Foi a segunda vez É, quando eles saíram De areia e tal Passaram em Corqueirinho Pra, né Esparecer um pouco e tal Foi lá pra próxima Então a gente convidou Eles já estavam com o Balu Balu foi o cachorro Que ficaram com tanto dó deles E deram Parecendo um urso Esse cachorro Que eles deram Exatamente E a gente ficou Passou lá Eles fizeram uma pizza, né Que você acabou de ver Eles fazem pizza vegana Acabou de ver essa pizza Mara Que pizza deliciosa, gente Prática Simples de fazer Naturalzinho ali Engordei uns 10 quilos Nessa semana Ficamos juntos É light Vai no light Pra você ver Bom Saindo esses dois casais Maravilhosos Que são amigos nossos Fizemos amizade Regamos amizade Conversamos até hoje Só pra avisar Já a Buti Motorhome A Marilda Eudals Como a gente já falou Tá lá nos Estados Unidos E o Marco e a Ellen Tem ainda a combina Mas eles estão morando Na Argentina Patagônia Não, não, não Acho que é no Chile No Chile Que eles montaram um camping Lá Num lugar Que se você ver Você vai ser apaixonado No meio de uma serra Estamos chegando, hein Eles estão No Chile? É, ué Ok É Eles estão com esse camping lá Quando der A gente vai conseguir Uma hora vai chegar lá, ué Oxente, ué Ela é francesa E ele é chilena Exatamente Não sei se encontrar Mas são assim, ó No Chile No Chile, né? Ah, ela era mochileira Né? E se encontrou nos rótel da vida Bom Saindo esses dois casais Vamos para quem? Na Goiânia É, comida goiana Gosta? Não sabe, não? Não sabe que comida que é essa? Veja aí Olha Tchan, 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 tchan Quem está aqui? Quem está aqui? Fala A Kombi Betina Betina Aqui está Comer hoje o tempero do Goiás E está a Diva, né? A Diva não A Diva está lá embaixo E a Diva? Eu não vou achar uma Diva É a Diva A Diva Érica Está aqui A Kombi Betina A Criota Dudinha Estão nos digitando E gente, olha que honra aqui, aqui Em casa E eles estão na cozinha, por quê? Ah, eles gostam de cozinhar Ah E hoje o almoço é Goiânia É, de Goiás Olha só a costela Ele vai experimentar o tempero do Goiânia Tem costela, tem arroz e tem a farofa, né? Farofa de banana com bacon Farofa de bacon E olha essa costela Tem nome essa costela? Costela cozida na cebola Sem água Nossa, estou se machando, hein? Vem, tipo, céu Estou se alemando Ah, esquecendo de me apresentar aqui A Malu A Malu Tudo bem, Malu? Essa é a Malu, o quê? Viaja com um casal Uma graça Tem uma compra maravilhosa Betina Linda, linda E só há quantos dias na estrada? Cinco meses Cinco meses Estamos de Goiás Estamos de Goiânia Goiás Goiânia, Goiás Isso Conhecendo o nosso Brasil Olha que maravilha Eu estou aqui na Paraíba É, é Vem, como é o menu? Ah, menu Qual que é o menu, Angélica? A farofa de banana Com bacon A costela Com cebola, tem água O arroz e o manjão E esse prato é tradicional lá da sua cidade? É É tradicional É O padrão é um minho Está fazendo aqui as peças Bem picadinho Cebola Cebola Bananas Bananas Coentro Coentro Cheiro verde E amor E amor Jesus Como é? E logicamente a cebujinha geladinha Lu, nem ficar na cebujeta dele Olha a caminheta do rapaz aqui Viajar faz bem pra alma Não faz mal não Nem um pouco Vocês estão voltando dessa vida de ficar viajando? Estamos Estão voltando De alguma coisa Que não ter começado antes É Você perdeu da minha boca essa resposta Eu falei De não ter começado antes A história dele foi muito engraçada Porque O nosso amigo aqui sofreu um princípio de infarto Sim E a partir desse momento Ele falou Parou Repensamos a vida E vamos viver Então foi atrás do tempo perdido Falou Chega de ganhar dinheiro Já estou com Estou arrasando dinheiro já E o que ele Já estava dando dor nas costas Chega de dinheiro E vamos ver um pouco Porque não é só dinheiro não Gente Não Tem que viver né É Pra que tanto dinheiro Se não tiver vida pra gastá-lo É E outra coisa Como sempre diz O caixão não tem gaveta Não Pra que Cachão trabalha com louco E pra que né Pra que Adquirindo bem É Adquirindo bem E você não poderá usufruir Nem levar É Morreu mas pouco Acabou Morreu e acabou Exatamente Então vamos ver Vamos aproveitar a vida E vamos viajar Sempre Deixa eu provar um pedacinho de capucela aqui Agora é minha vez gente Vamos ver Hum Hum Acabou a gente de bota de palavra Tô na boa noite Tchau É isso aí pessoal Você viu Que carne maravilhosa hein Delícia Desmanchando na chapa Carne de banguelo Coisa linda Obrigado é o Robson E a Angélica E a Manu Que é o cachorrinho deles É a doguinha A gente passou E ficaram acho que uns 3, 4 dias também na pousada pra gente A gente passeou O couro comeu Só foi pena que voou Foi bom demais gente Oi Oi Eu tô fazendo make off Make off gente Vocês não tem ideia O Jolie for office estão deitados de frente pra gente Olhando pra cá assim tipo Que que esses humanos Tanto falam logo cedo gente Cheirando Cheirando O silêncio fica tudo cutucando Por que eu botar essa imagem É Olha isso Os cachorros A gente vai Ele vai junto Colado né gente Vai Vou assistir Vai assistir também que vocês loucos estão falando Estou mais perturbado Então pessoal Isso foi A visita Além desses casais Teve muitas pessoas que passaram por lá A gente sempre fala isso A gente sempre tinha um prazer enorme De convidar as pessoas pra ir na nossa pousada Levar pra passear Levar pra passear A gente gosta de viajante Viajante é o luxo do gorducho É da nossa área É uma comunidade É uma comunidade É uma família Isso Porque assim Quem é da estrada É Acaba conhecendo todo mundo Uma hora pode estar precisando um do outro É legal Exatamente Por exemplo A gente passar em Goiânia Eles tem um sítio lá E tal Ela já falou Quando for pra lá Pra ir lá Pra visitar eles E tudo mais Eles estão com a cuvinha ainda Tá Gente Deixa eu falar um negócio pra vocês Se a gente for passar em todo lugar Convida a gente Se for rota vai ser um maior prazer Não Vamos passar Você tem que sair muito da rota Por causa da gasolina É Mas se tá na rota Pô É Não vamos sair Tá na BR-101 E entrar pra esquerda 500 km pra dentro Aí fica difícil Gente Aí fica difícil Se tivesse de boa Tá curtindo Mas Depende Porque a gente não tem roteiro O roteiro nosso é Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar É Não tem esse negócio Ah eu vou sair daqui Vou passar aqui Porque a gente faz isso né Vou ali no São João Na Manela Lá 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 E volto embora Nós não Nós é Ó A gente sai Depois que sai No caminho A gente vai fazendo o nosso roteiro Eu não gosto de fazer antes Quando faz roteiro antes Dá errado É Eu prefiro fazer no caminho Às vezes Ligou a Kombi Voou e a gente já sabe O primeiro ponto de partida Depois Luiz Pra cá Pra lá É Deixa acontecer Eu sou motorista Na navegadora Eu não mando nada Então se você quiser um dia Eu também sou motorista Não tem essa Não Tudo bem Mas se um dia você quiser a visita Você fala com a Érica Não fala comigo não hein Tem que falar com a Érica Que ela que manda na bagaça Se estiver na região e tal Ai que nada Uuuuh Olha assustou o cachorro Oi É papai filha Calma calma Eu estou empolgado É bem que Kate Rex Está de boa lá na casinha Eu estou empolgado gente Porque essa semana Ela vai ser maravilhosa Vai ser gloriosa Amém Vai ser como sempre Na nossa vida Oh glória As coisas vão acontecendo Tem muita coisa boa Pra acontecer Vai acontecer Então eu estou empolgado Deixa eu contar um negócio Pra você Conte minha filha Conte Sabe o que é que é Um ladinho Está acabando o mês Está acabando o mês E está chegando o mês dele É dia 5 de julho Uuuuh Uhuuu 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 5, 5 gente É o aniversário meu 5 de julho 55 aninhos Ih Eu não tinha percebido Isso Tudo 5 Tudo 5 gente Quem gosta de numerologia Ai A Bursite A Bursite Está chegando a idade Mas está chegando junto As dois A Bursite continua Ativa 5 de julho Ele vai comemorar 55 aninhos É gente O pessoal está pedindo PIX O meu já O PIX Passa o PIX Maracabá Passa o PIX Porque você não vai Você vai ter que comer Pé de frango Tomar teu catafrãozinho E passa o PIX Ei Mas eu não vou passar o PIX Não sou uma fã da época Eu não gosto de passar PIX Não Você não vai comer nada Você vai comer Tomar água Água Não tem que ser outra Não Não é assim não Calma bebê Então é 55 aninhos Gente E eu não tinha prestado Essa atenção Nossa senhora Ele errou Eu não tinha prestado Que era 5 Eu sim E eu 55 É Gente Só faltava ser domer em 5 5 do 5 de 2005 25 aliás Não 25 Essa é a data de nascimento Da Duda É da Duda Estou confundindo com a Fia Aqui gente Estou ficando doido hoje Então é aniversário nosso Nosso não Deu É porque eu estou Combinando todo mundo aqui Para a festa Aonde Luiz Aqui no canal Eles lá e eu aqui Eu acho que o Luiz Tem que pagar uma prenda O que é isso? É um aniversário Tem que pagar a prenda Vai ter que fazer um discurso Vai ter que fazer uma live Alguma coisa assim Ah eu faço Dá um prazer Você vai fazer uma live No dia do teu aniversário Eu não vou estar muito legal Esse dia Eu não vou estar muito legal Para falar Que eu vivo e acordo Gente É uma coisa Data comemorativa Que o Luiz preza muito É aniversário Isso é verdade É o nascimento É a alegria A gente estar comemorando Mais uma primavera É vida gente Estamos vivos Então tem que se comemorar Mais este ano de vida Que está se iniciando Esse é o ano De todas De todas A data festiva Que tem no ano A data né As datas festivas Que existe no ano inteirinho Eu comemoro Muito O aniversário O natal O nascimento de Jesus O ano novo Virada de ano Para um novo ciclo Que renova A Páscoa Essas datas Ele gosta muito De se comemorar Agora as outras datas Eu falo que é comercial É para vender É Dia dos pais Dia das mães Dia das mulheres Isso aí tem que ser todo dia Gente Não tem que ser Um dia por um ano O dia do negro O dia do japonês Do chinês Então para mim Esses outros dias Tem que ser lembrado Todos os dias É não é Hoje é o dia da mulher Para mim A minha linda Maravilhosa esposa É todo dia Né meu amor Então beijo Coisa mais linda do mundo Glória Então assim por diante Tirando isso Essas quatro datas Que eu falei Essa eu gosto de comemorar Tranquilo Sereno Né Meu aniversário Dia cinco de julho Meio sete É uma data que eu falo Gente Me deixa Para tudo Me deixa Para tudo Não me dê trabalho não Não me dê serviço Deixa eu comemorar Tomar meu catafrã É ruim Eu meu pé de frango Tranquilo Não quero fazer nada É É porque Né Dia cinco tem dia Agora uma coisa Que eu aprendi Desde pequenininha Fui criada pela minha avó É nunca deixar Faltar no dia do aniversário Ela gostava No dia do aniversário também E eu sempre tive festa Sempre Fui aquelas festas Bonitas De criança e tal Que encheia de criança Com o Dubai Aqueles bolos grandes Hoje é bolinha assim Né gente Hoje é só um capicute Os bolos Nossa era dessa Da manhã Era uma boa Enfim Não deixar faltar bolo Era dessa manhã Até hoje Eu fiquei triste No meu último aniversário Não teve bolo Eu acabei Não comprando Luiz Não deu bola Olha você me complica Com o seu de bolo Você me deixou na mão Onde nós estávamos esse dia O buco Poderia ter ido no mercado Comprar Mas você não comprou Por que eu não comprei Nem eu acabei comprando Acabou deixando Enfim Fala por que eu não comprei Eu quero saber Porque eu não tinha dinheiro Gente Para comprar Simples assim Simples assim É a gente acabou passando Mas assim Minha avó nunca deixou faltar O bolo Mas é A Erika realmente Ela quer bolo Quer bolo Eu não sou muito doceiro Sou salgadeiro E ela Né Vem com bolão Olha o bolo para você meu amor Toca na minha cara Come Come feliz Se não comer vai apanhar Bolinho para comer bolinho Tem que ter bolo Igual o Natal Tem que ter o bolo Porque é o aniversário de Jesus Eu sempre tive esse negócio na cabeça É coisa de que a gente foi criado E fica coisa na cabeça São coisa dos antigos Gente 75 anos já Ué Os antigos Pegamos dos avós Estou com os 50 Estou feliz da vida Quem? Eu Eu estou com os 55 Gente Eu estou chegando perto Daqui a pouco cheguei Eu fiz 49 Bom Graças a Deus Cheguei até aqui Não tomo remédio Nem faixa preta Faixa ju Faixa branca Faixa Qualquer faixa Não tomo remédio Gente O único remédio que eu tomei agora Depois de 54 anos Foi da bursite A bursite está me incomodando Gente Não foram cataflãs É o cataflã Cataflã in líquido Que ela está falando Graças a Deus Deus é bom comigo Até hoje Não tem o remédio contínuo Que é chamado Né gente Então Se você está na mesma situação Dê graças a Deus E não tomar remédio Pelo menos Isso já é um grande caminho Né Você já tem saúde E isso é muito importante A gente vê aí Pessoas que tomam Um caminhão de remédio por dia Né Infelizmente Triste realidade Triste realidade De muitos brasileiros E a gente Só tem que agradecer Em chegar aos 55 anos Com saúde Com alegria Com vigor Com vigoridade É a vigoridade Fala mano Com vigor Com vigor gente É Ei pai está gravando Vocês se acalmem Vocês se acalmem Está acabando já Gente Ainda vai ficando por aqui Grande beijo do coração Essa semana Tem mais vídeos aí De recordar é viver Fica com Deus Grande beijo Fui 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.